O ar é bombeado para dentro de um balão esférico a uma taxa de 5 cm. O ar é bombeado para dentro de um balão esférico. Ele cresce a uma certa velocidade quando estão injetando o ar no balão. Eu quero saber qual é essa velocidade de crescimento do raio do balão quando o diâmetro é de 20 cm. Nesse momento, qual é a velocidade de crescimento do raio? Então, vamos ver. Nós estamos informados de que o volume de um balão cresce a uma velocidade de 5 cm por minuto. Ou seja, V como função do tempo tem uma derivada, V' de T, igual a 5. Mas o volume do balão e o seu raio são funções do tempo. E eu sei que o balão é esférico. Então, o volume do balão é 4 terços π vezes o raio ao cubo. É a fórmula de Arquimedes para o volume de uma esfera. Então, reparem só, pela derivação implícita, eu sei que V', que é 5, pela informação que eu tenho no início, é igual a 4 terços πr ao cubo linha. Mas o r é uma função de T, o raio é uma certa função de T, que eu não conheço, mas eu sei que é uma certa função de T. Então, a derivada implícita, a derivada desta expressão, aqui, pensando no r como função de T, é simplesmente 4 terços πr ao cubo linha, portanto é 3r ao quadrado vezes a derivada de r. O 3 vai cancelar com este denominador, fica com 4πr ao quadrado vezes r linha. Então, esta relação vai-nos dizer o quê? Portanto, vai-nos dizer, uma vez que o V' é 5, vai-nos dizer que r' é igual a 5 sobre 4πr ao quadrado. Isto dá a velocidade da variação do raio em relação ao próprio raio. Portanto, quando o diâmetro é 20, nós temos que o raio é 10, porque o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, o raio é 10 e, nesse instante, a relação anterior diz que o r'', a velocidade de crescimento do raio, é 5 sobre 4π vezes 10. Então, 5 centímetros por minuto, 10 centímetros, e portanto, 10 é centímetros, portanto, ao quadrado fica com 400π no denominador, portanto, isto fica 1 sobre 80π centímetros por minuto. Portanto, a velocidade é 1 sobre 80π naquele momento. É a velocidade de crescimento do raio quando o raio é, quando o diâmetro é 20, que corresponde a um raio de 10. Isto é um exercício de taxas relacionadas. Outro exemplo de aplicação de taxas relacionadas. Uma escada de 2 metros está encostada numa parede e o seu pé, o pé da escada, está a uma distância de 0,5 metro da parede. Se este ponto, o pé da escada, é empurrado para a parede a uma velocidade de 1 quarto de metro por minuto, com que velocidade o topo da escada se move sobre a parede um minuto depois de começarmos a empurrar? Bom, a primeira tarefa é esquematizar a informação geometricamente para termos noção da situação. Então, vamos ver. Dados informados e o esquema da situação. Então, nós temos uma escada de 2 metros, que está encostada numa parede, e começamos com meio metro de distância da parede. E sabemos que esta distância, este x, que começa sendo meio metro, que é a distância para a parede, a distância para a parede é aqui embaixo, este x, esta distância varia, ou seja, a velocidade com que o x está indo ali para a parede, é de 1 quarto de metro por minuto. Eu puse o sinal menos aqui, porque eu estou supondo, estou fazendo o x positivo na direção habitual, da esquerda para a direita, e o y positivo aqui também. E eu quero saber qual é a velocidade de subida da outra ponta da escada, do topo da escada. O pé da escada anda na direção da parede, meio metro, perdão, 1 quarto de metro por minuto, e eu quero saber com que velocidade sobe o ponto do topo da escada na parede. E isto aqui eu vou chamar de y'', a taxa de crescimento da altura ali. Ok? Bom, pelo treino de Pitágoras, eu sei que x² mais y² é igual a 4 na relação anterior. Eu tenho, a escada tem 2 metros, esta é a hipotenusa, é 2. Aqui eu tenho meio metro, e aqui eu tenho um valor desconhecido. Ok? Então, como o x é meio, eu podia até descobrir qual era o valor do y. Mas eu não quero saber o valor do y, eu quero saber o valor do y''. Ok? Então, observem que quer o x, quer o y, são funções de t. Então, as derivadas estão relacionadas. Pela raiva da cadeia, como x e y são funções de t, eu posso fazer uma derivação implícita. Então, o 4 vira 0, derivando, né? E o y² vira 2y'', e o x² vira 2x', em que x e y são funções de t. Ou seja, y' é menos x vezes x' sobre y. Mas, pelo enunciado, o x' é menos 1 quarto. 1 quarto de metro por minuto. Ok? O sinal menos é por causa da escolha dos eixos que eu fiz atrás. Com o sinal negativo, depois a coordenada x escolhida diminui quando o pé da escada se move em direção da parede. Ok? Então, nós concluímos que o y'', substituindo esta expressão, esta informação ali em cima, o y' é igual a x sobre 4y. Ok? Ok. Precisamos agora determinar o valor de x um minuto depois de o pé da escada, um minuto depois que o pé da escada se começou a mover. Ok? Durante este tempo, este ponto se moveu 1 quarto de metro em direção à parede. Ok? Porque ele viaja 1 quarto de metro por minuto. Portanto, o novo valor de x será meio metro menos 1 quarto de metro. É 1 quarto de metro. O valor correspondente de y, que é necessariamente positivo, é dado por esta relação que vem no Teorema de Pitágoras. 1 quarto ao quadrado, este 1 quarto que vem daqui, mais y ao quadrado é igual a 4. Ou seja, y dá raiz de 63 sobre 4. Ok? Em metros. Ok? Isto é uma conta simples de se fazer. Então, neste instante, a velocidade com que o topo da escada se move em relação à parede é obtida substituindo estes valores, o valor de y e o valor de x na expressão anterior. y' igual a x sobre 4y. A gente substitui e obtemos a expressão 1 sobre 4 vezes raiz de 63 metros por minuto. Ok? E assim, resolvemos o problema de taxas relacionadas. Em seguida, falaremos de derivadas de ordem superior, também conhecidas como derivadas sucessivas.